Oi pessoal! Que bom ver vocês mais uma vez por aqui! Muito obrigada pela visita! E hoje vamos falar que a Glória Groove, relembrou o começo da carreira ao reencontrar a galera do balão depois de 20 anos. Quer saber mais detalhes? Então bora pra notícia! Olha isso gente! A Glória Groove que conhecemos, na verdade começou bem antes do hit bumbum de ouro estourar pelo país todo. Antes, o Daniel Garcia foi caminhando para se tornar o hitmaker de hoje, e tudo isso foi relembrado no programa da Eliana deste domingo dia 29. Além das lembranças, ela se reencontrou com a galera do balão, 20 anos depois do grande sucesso do balão mágico. Antes de se tornar o que é hoje, a Glória Groove começou sua caminhada artística aos 7 anos de idade, em um concurso promovido pelo programa Domingo Legal. E como resultado, ela chegou a fazer parte da galera do balão, em 2002, e chegou a ir no programa da Eliana 6 vezes ao lado dos seus colegas. Por isso que a apresentadora promoveu o reencontro do Renan Ribeiro, da Bianca Alencar, da Gabriela Milani, e da Glória Groove no programa. Emocionada a cantora disse, Esse momento representa para nós, muito mais do que parece, é quase uma confirmação, é o caminho certo sendo seguido. Eu falo muito sobre isso, inclusive nessa era do meu trabalho, A Era Lady Leste é saber de onde você veio, saber quais são suas origens, e minha origem são essas pessoas aqui. Além disso, ela também disse que por trás da Glória Groove que conhecemos hoje, existiu uma verdadeira construção ao longo da sua história. Ela ressaltou que, Eu mostro minha vida para dar a entender que a Glória Groove é uma construção, a partir de todas as minhas referências, é uma das coisas que eu venho fazendo na minha vida. Disse ela. Nesse sentido, ela conta que como drag ela consegue se expressar melhor, dizendo o seguinte. Desde criança eu trabalho com arte, mas a Glória Groove foi o lugar onde eu consegui melhor canalizar toda essa vida, todo esse sonho, toda essa referência. Que abraçou minha existência, que abraçou minha expressão, a minha expressão minha expressão bicha, minha expressão afeminada, minha expressão drag. Não é à toa que eu me encontrei tanto em drag, porque ela me abraçou em tudo o que eu amava artisticamente, e abraçou ao mesmo tempo minha própria vida. Termina ela. Quem assistiu ontem realmente se emocionou principalmente com o reencontro com a galera do balão. A Glória Groove hoje se tornou um personagem muito importante para a cultura pop recente de nosso país. Você pode até discordar, mas não pode negar essa verdade. E a Eliana em seu programa, fez uma linda e merecida homenagem. E você? O que acha? Deixe seu comentário. Todos que comentar, vão ganhar um coraçãozinho. Eu sou a Francesca e você tá no canal Mais Notícias. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde mais nenhuma notícia quentinha e ajuda nosso trabalho. Muito obrigada pela sua companhia. Já já eu volto com outra notícia pra você. Um forte abraço e um beijo no coração.